Remember Me se foi e hoje vamos falar sobre essa série. Opa, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de Remember Me, este BL que terminou esta semana e que vai deixar lembranças. Gente, que BL maravilhoso, que história muito lindinha, muito fofinha. Teve ali uns deslizes, né? Alguns momentos deu vontade de parar de assistir a série, mas terminou de uma forma muito legal ali e a gente vai conversar tudo nesse vídeo. Mas antes, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal e se você puder, seja membro aqui do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. Então, por favor, gente, seja membro aqui do canal porque vocês me ajudam muito, muito mesmo. Vocês não têm noção do quanto os membros me ajudam todos os meses e caso você queira me ajudar ainda mais a pagar as minhas contas, eu comprar comida, por favor, gente, você pode estar mandando o seu valeu, você pode estar mandando o seu pix, qualquer valor que você me mandar, gente. Nossa, eu vou agradecer vocês de joelhos o quanto que vocês estão me ajudando. Mas cheio de delongas, bora pra esse vídeo. Tenho muita coisa pra falar pra vocês de Remember Me, porque essa série teve muitas camadas. Bom, se você não sabe nada sobre Remember Me, aqui no canal tem reviews de todos os episódios. São reviews bem curtinhos porque eu fazia pro TikTok e eu postava aqui no canal também pra vocês. Então vocês podem olhar aqui no canal e assistir todos os reviews. O primeiro review que eu fiz foi um review mais completo, ele é grandão, falei o primeiro episódio inteiro pra vocês. Eu tava super empolgado, as minhas primeiras impressões foram muito boas dessa série. E agora eu vou falar pra vocês as minhas impressões gerais de tudo que eu achei deste BL. E este vídeo conterá spoilers. Então já fica aí o aviso pra vocês que esse vídeo terá muito, mas muito, spoiler. Outro aviso que eu preciso dar pra vocês é que como eu levei strike aqui no canal, provavelmente esse vídeo não terá tantas imagens como eu gostaria de colocar. Eu vou tentar colocar algumas imagenzinhas pequenininhas, mas eu não vou conseguir colocar aquelas imagens grandonas, porque pode ser que eu leve strike aqui no canal. Então já fica o aviso aí pra vocês também, ok? Bom, gente, Remember Me foi uma série aí que conseguiu trazer pra gente como a comunicação, ela acaba sendo mudada através dos meios de comunicação que a gente tem, né? Começou ali por cartas, depois a gente foi passando pro MSN, foi pro BlackBerry, foi por online. Terminou ali, eu acho que no Facebook, eles também falaram de Facebook ali. Só que lá na Tailândia, os meios de comunicação são diferentes aqui do Brasil. E se a gente passar a observar os meios de comunicação ali também, a gente consegue fazer uma analogia aqui com o Brasil, porque a gente começa por cartas, a gente tem o MSN, tem o Orkut, tem o Facebook, depois vem o WhatsApp e tem o Telegram agora. Então tem vários meios de comunicação que a gente acaba se comunicando com as pessoas. E durante os episódios, a gente vê o quanto os meios de comunicação, eles facilitam eles conversarem ali, mas também o quanto você não ter o contato físico ali com as outras pessoas, pode dificultar a sua relação com as outras. Eu vou começar aqui falando do personagem do Champ, que foi um personagem ali que durante a série, ele foi um personagem que acabou ficando meio esquecido, mas ele teve um regresso ali no final e teve um arco até legal, né? A gente tem o Champ que ele começa como um garoto super doce ali, super amoroso com a família, mas quando o avô dele morre, ele acaba ficando com o ressentimento da família, porque a família não avisou que o avô dele estava no hospital. Então ele acaba ficando com esse rancor internalizado da família dele, e mistura também com o medo dele perder as pessoas que ele ama. Ele não quer se apegar tanto nessas pessoas, porque quando elas morrerem, ele vai acabar ali ficando com aquele receio dentro dele, e acabar sofrendo novamente. Depois ele vai e ainda sofre ali, porque ele perde a cachorrinha dele, e a gente vê como o Champ, ele acaba ficando ali totalmente isolado da família, isolado das pessoas que ele ama, que ele acaba se tornando uma pessoa vazia, uma pessoa fria, que não tem tempo pra se comunicar com as pessoas, que não consegue nem arrumar um relacionamento também, que ele não tem relacionamento tanto de amigos, não tem relacionamento tanto de trabalho mesmo, trabalho já é uma pessoa muito fechada. Então a gente vê aquele garotinho, que era aquele garotinho totalmente esforçado, que batalhava muito ali pra entrar na faculdade, pra dar orgulho ali pra família dele, acaba que ele cresceu, ele não conquistou praticamente nada ali na vida dele, e isso foi frustrando muito ele, misturado com o rancor que ele foi adquirindo ali ao longo dos anos, e isso foi transformando ele numa pessoa fria, numa pessoa vazia. E é muito lindo, como a gente vê ali no final, aquela conversa que ele tem com a irmã dele, e ele percebe ali o quanto ele perdeu, o tempo que ele passou ali com a irmã dele. Ele não viu que a irmã dele se apaixonou, ele não viu que a irmã dele engravidou, ele perdeu todos esses momentos, e ele acabou ficando ali à mercê da família dele, ele ficou marginalizado na família dele. A família dele tentava se aproximar, mas ele não aceitava essa aproximação. Então a gente vê o quanto a comunicação ali foi falha, e eu não digo que a comunicação ali foi falha, através dos aplicativos, através dos meios de comunicação que a gente teve, porque a família dele, em todo momento tentava entrar em contato com ele, mas era ele que não queria falar com eles. E o que faltou ali foi a comunicação, o erro que eles tiveram lá atrás, de não ter falado ali pra ele, que o avô dele estava doente, que o avô dele estava no hospital. Isso talvez seria um pedido ali do avô dele, pra não dizer pra ele que ele estava doente, porque ele não queria preocupar o champ. Mas gente, é algo muito assim... Importante você avisar pra uma pessoa que você ama, que você está doente, que você está no hospital. Imagina que você morre, que foi o que aconteceu ali. Você não vai ter nem como dar adeus pra essa pessoa, sabe? Então eu entendo as motivações ali do champ, eu entendo todo esse rancor que ele guardou ali da família dele, e cada pessoa tem o seu período de luto. Eu falei isso no meu Vite Between Us, todo mundo tem o seu período pra superar o luto. Mas o que eu vejo ali, é que faltou um pouco de conversa. Faltou ele sentar ali, conversar com a família dele, dizer o porquê ele estava com raiva dele. Eles sabiam o porquê ele estava com raiva, mas eles não procuraram conversar ali. Faltou comunicação nele, sabe? Eles tinham tantas formas de conversar, só que eles não conversavam, porque o champ, ele acabava impedindo que essas conversas aconteciam. Mas eu acho que às vezes, era um momento ali de sentar ele e falar, vamos conversar, vamos discutir isso, e vamos resolver o que a gente tem pra resolver. E eles não resolviam. Gostei que ali no final, o champ, ele teve aquela conversa ali com o Naime, e o Naime acabou por experiência própria, de tudo que ele passou, contando ali pro champ, pra ele não perder esses momentos, com as pessoas que ele tem ali, que ele tem que começar a conversar com elas, passar mais tempo ali com elas. E aí o champ, ele decide passar mais tempo com a família dele, ficar na cidade com a família dele, cuidar dos negócios do pai dele, e assim, ele começa a ficar ali juntos, e viver mais com eles, e ele até se abre pra novas possibilidades, para o amor ali no final, sabe? Então eu gostei bastante disso, eu acho que o arco do champ foi muito legal, e foi muito bem desenvolvido ali pra gente. No meio da série, eu fiquei com um pouco de raiva dele, porque ele não falava o que ele tava sentindo, gente, eu ficava assim, meu Deus menino, vai procurar uma terapia logo, conversa com alguém, pelo amor de Deus, mas eu acho que foi legal ali como desenvolveu. Eu acho que todos ali, precisavam de uma terapia, em determinado momento, como eu sempre falo, terapia é a solução de tudo, mas eles não foram pra esse lado. Mas eu aceito ali como finalizou, que foi bem fofinho, gostei bastante, e chorei bastante também. Agora indo pra shampoo e pro Nam, eu gostei bastante, e é muito incrível, que uma série que é um BL, que é mais ou menos ali um BL pra gente, o melhor casal pra mim, foi a shampoo e o Nam. Eu gosto muito de como eles construíram ali, toda a relação deles, e como de um bullying, que os amigos do Nam fez ali, pra ele encontrar com a shampoo, meio que zoando ele, porque ela era uma menina, que ela ficava em cadeira de rodas, que ele achava que ele não ia se apaixonar por ela, mas ele acabou se apaixonando por ela, e pra ele, aquilo não foi problema algum, sabe? E não deveria ser problema algum pra ninguém. Mas a gente entende que a série, passa ali no passado, aos anos atrás, e a gente entende como o preconceito, era muito grande, ali anos atrás. Até hoje, essas pessoas passam por grande preconceito. Então, foi muito legal ali, como o Nam, ele se apaixonou pela shampoo, como eles tiveram ali os problemas dele, né? Ela também tinha toda aquela insegurança, ela tinha medo de ele não gostar dela, sabe? Porque provavelmente, ela deve ter passado tanta coisa ali na vida dela, e foi muito legal, como o Nam foi atrás da shampoo, eles ficaram juntos ali. Ai gente, eu amei esse casal, pra mim foi o casal mais fofo de Remember Me, e pra mim é o melhor casal. E foi muito legal ali também, que eles terminam no final, meio que comprometidos ali, e que eles vão casar. Eu queria que tivesse tido o casamento deles, queria que o casamento fosse deles, mas eu entendo que não foi assim, mas terminou muito bonitinho, gostei muito desse casal, e eu não tenho muito o que falar deles, pra mim eles foram maravilhosos. Agora falando do casal, que era pra ser o casal destaque ali pra gente, né? Que é o Gunn e o Golf, porque são os mais famosos ali, que estavam atuando, que é o Ja First, acho assim que chama o nome deles, não faço ideia de como fala o nome deles, mas eles acabaram ali tendo um romance, que foi baseado ali em conversas que eles tinham. Eu acho que o romance deles foi o que mais perpetuou aí, essa parte da comunicação pra gente, porque eles começam ali com cartas, trocando desde criança, eles vão pro MSN, passam pro Blackberry, vai pro online, e foi muito legal ali como foi, eles conversando ali, mas a gente viu que, eles tinham uma conexão ali virtualmente, mas pessoalmente, acabou que ali no final, eles acabaram ficando sem conversar, né? Eles não conversavam, eles não falavam um pro outro, o que eles estavam sentindo, e aí que ocorreu aquele momento, onde os dois meio que terminam ali, e aí eles finalmente tem a conversa, eles prometem ali que vão se casar, eles acabam terminando juntos. Mas eu fiquei um pouco incomodado, de como foi construído ali o início, do Gunn, ele mentir ali o nome dele, falar ali que ele tinha outro nome pro Golf, só que o Golf, ele já sabia que ele tava mentindo, tudo bem, ok, ele sabia todo o tempo, mas quando a gente não sabia disso, a gente ficava assim, ah, ele aceitou muito rápido, que o nome dele é outro nome, sabe? Eu ficava meio receioso nessa parte, eu não achava muito legal, ele ficar ali mentindo, mas eu também entendo, que ele também tinha inseguranças ali. Mas, eu gostei desse casal, porém, eu acho que esse casal, não foi um destaque pra mim, eu acabava que eu shipava ali, os dois falavam assim, ah, tudo bem, quando chegava a história deles, eu não queria assistir a história deles, porque eu achava entediante, eu achava muito chatinha, sabe? Achava que o plot deles tava muito chato, ficou mais empolgante ali pra mim, no final, quando eles iam terminar, e aí veio todo aquele plot twist, aí eu chorei, a história ali do Gunn, com o pai dele, do pai dele ser aquele cara, que não falava muito ali pra ele, e aí depois, no final, eles tem toda aquela conversa sobre sexualidade, aquilo eu achei genial, achei maravilhoso, mas durante o BL inteiro, eu não tinha tanto apego aí, nesse casal, sabe? Não era um casal que eu ficava, muito apegado na história deles. Mas, no fim, eu acabei gostando, gostei muito deles, gostei de como terminou ali, os dois estão meio que casados, não casaram no papel, porque não é permitido na Tailândia, mas tá maravilhoso, tá bem, eles estão juntos, eu acho eles perfeitos, maravilhosos, incríveis, gosto muito, muito mesmo deles, só acho que a história deles, em determinado momento, ela acabou ficando meio chatinha ali pra gente, sabe? E agora, falando do casal aí, que foi o destaque pra todo mundo, né? Que é o Em e o Neime. O Em e o Neime, eles têm ali uma história um pouco confusa pra mim, porque a gente tem ali o Em e o Neime, que eles viram amigos, e depois o Em, ele some da vida do Neime, a pedido ali da mãe do Neime, pra ver se o filho dela começa a falar ali. E aí depois, o Em volta pra vida do Neime, e o Neime volta a conversar, e o Neime tinha todo aquele trauma lá no passado dele, que o pai dele tinha se matado ali na frente dele, que ele tinha essa raiva ali da mãe dele, porque ele achava que era a mãe dele, que foi a causa de tudo ali, e depois os dois se perdoam ali, tem uma história muito bonita. Eu gosto muito do plot do Neime, mas eu acho que eles ficaram reservando esse plot dele, por tanto tempo, mas tanto, tanto, tanto tempo, que aquilo acabou ficando cansativo, e não tinha história pra contar ali do Neime. Ele acabava ficando ali só no computadorzinho, conversando ali por MSN, e não tinha história pra ele, e acabava que em alguns momentos, a história dele ficava esquecida pra mim, sabe? Tinha momentos que eu não me lembrava mais do personagem, o Em praticamente não tem história, o Em só serve ali pra ele ser o apoio ali do Neime, pra ele ser o cara que vai ficar ali com o Neime. Só isso que ele serve ali. Então assim, o principal ali foi o Neime, mas eu acho que a história dele acabou em algum momento ficando estagnada, e não tinha desenvolvimento, aquilo não passava daquela página, não passava daquela linha. Mas no final, eu gostei que os dois ficaram ali juntos, é muito fofo os dois, eu acho que eles são muito inocentes ali, sabe? Eles têm toda uma conversa muito fofinha, eles ainda têm toda aquela inocência de quando eles eram mais novos ali, eles respeitam muito um ao outro, e eu acho isso muito fofo ali, eu gosto muito desse casal, eu acho que os atores, eles são incríveis, eu gosto muito dos dois atores que interpretaram esses dois caras ali, esses dois personagens, eles foram incríveis, foram muito bons, eles têm uma química maravilhosa, eu gostava muito do Ann, porque ele era um pouquinho mais o alívio cômico ali da série, e era muito legal as interações que ele tinha com a mãe dele, então eu gostava muito disso, e eu gostava muito da relação que a mãe dele tinha ali com a mãe do Neime, elas eram muito amigas também, eu gosto disso, acho fofo, gosto que ali no final eles terminaram juntos, e principalmente, que quem contou toda a história pra gente ali no final, que mostra, quem contou foi o Neime, foi no livro dele que ele contou pra gente, ele escreveu o livro ali da vida deles, e eu acho isso interessante, como terminou ali a história pra gente. Bom, mas resumindo tudo aqui, eu gostei do BL, eu achei que o Remember Me foi um BL legal, ele teve ali os seus deslizes, como eu disse pra vocês, em determinados momentos, a história ela ficava muito estagnada, não tinha muita coisa pra gente assistir ali, mas eu gosto como eles trazem todas as fases da vida, de uma forma bem explicativa, eles passam ali na parte da infância, vem a adolescência, tem a parte da faculdade, tem a parte de você procurar um emprego, você encontrar amores, é muito legal como eles trazem isso, todo o período de vida ali das pessoas, e os traumas também, como eles trazem, é muito bem construído, e muito bem desenvolvido, porém, eles tem um problema, em cronologia, eles não colocavam na tela, por exemplo, ah, passou aqui 5 anos, passou 2 anos aqui, em alguns momentos, eles colocavam, mas tinha outros momentos, que eles não colocavam nada, então a gente ficava meio que perdido ali na história, que a gente tinha que catar, pelas conversas dos personagens, e isso acabava cansando um pouco, mas tirando isso gente, foi maravilhoso, gostei bastante, e uma crítica que eu tenho, que eu falo sempre pra vocês, é a música, eu sei que uma música, ela é importante, pra ela fixar na cabeça da gente, pra quando você escutar aquela música, você saber, essa música era aquele BL, pra você lembrar do BL, mas a música de Remember Me, ela tocava muito gente, e aquilo era cansativo demais, aquilo ficava estressando a gente, e tinha horas que eu ficava, meu Deus do céu, não toque essa música mais, que eu não aguento, eu não aguento escutar essa música, eu tinha que colocar ela na minha playlist, eu tirei, porque eu não aguento mais escutar essa música, porque eles tocavam umas 10 vezes, no mesmo episódio, toda hora, não dava, não dava mesmo, mas finalizando aqui, eu dou uma nota 3,5, para Remember Me, não é uma história, que vai me marcar pra sempre, não é uma história, que vai me marcar pra sempre, mas é um BL ali, legalzinho, dá pra você assistir, assistiria de novo, não assistiria de novo, porque tinha momentos muito chatos, tinha momentos que me faziam dormir, mas é uma história, que vale a pena assistir, que vale você ter uma referência, e você entender um pouco, das fases da vida, eu não chamo ele de um BL, sabe, eu acho que ele é mais, é uma história, falando sobre as fases da vida, das pessoas, e como os meios de comunicação, eles perpetuam ali, nas histórias das pessoas, sabe, eu gosto muito disso, mas, eu não acho que a gente pode chamar ele, de um BL, porque o relacionamento BL, ele realmente fica de lado, ele é mais sobre, como conta ali, como os personagens, eles vão amadurecendo, o processo de amadurecimento deles, e isso eu acho legal, e pra mim, um dos melhores personagens, como eu disse, é o Nam e a Shampoo, eu acho que eles, que tiveram o melhor desenvolvimento aí, principalmente o Nam, eu acho que ele desenvolveu muito bem, ao longo da temporada, eu acho que ele foi incrível, o Nam, eu também gostei muito dele, essa é minha opinião, sobre o Remember Me, esse foi um review, bem diferente, que geralmente, eu conto toda a história pra vocês, mas como eu já fiz, todos os reviews pra vocês, não fazia sentido, eu contar tudo novamente, então, se você não assistiu os reviews, vou deixar aqui na descrição, a playlist de Remember Me, pra vocês irem assistir, assistam, são reviews bem curtinhos, então vale super a pena, vocês assistem, em uma sentada só, e vale super a pena, vocês assistirem esses reviews, o link tá aqui, então vão lá, assistir, e deixarem o like de vocês, e se você chegou até aqui, né, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações, pra você ser notificado, que eu lançar um vídeo novo, aqui no canal, e se você puder, faça como essas pessoas, aqui do lado, e esteja membro, aqui do canal, sendo membro, você me ajuda, a estar produzindo conteúdos, novos aqui pra vocês, e você me ajuda também, a eu continuar, aqui, a falar de BLs, e levar o amor, BL aí, pra esse Brasilzão, compartilhe o canal, e com seus amigos, pra eles se inscreverem, e a gente chegar a 10 mil inscritos, o quanto antes, ah, e se você quiser me ajudar, ainda mais, por favor, gente, não hesite, em deixar o seu valeu, aqui embaixo, qualquer valor, que você me mandar, eu vou agradecer bastante, e também, se você puder, me mandar um pix, meu pix aí na tela, escaneie com seu celular, que você vai me ajudar, muito, muito mesmo, e também tem a chave, caso você não queira, escanear, qualquer valor, gente, vocês me ajudam bastante, 50 centavos, já me ajuda, muito, muito mesmo, e é isso gente, eu vou ficando por aqui, se você chegou até aqui, comente, hashtag, lembre de mim, porque eu vou estar dando coraçãozinho, seu comentário, vou saber que você chegou até aqui, um beijão no coração de vocês, e até a próxima, tchau!